IBGE divulga dados que apontam o crescimento da expectativa de vida do brasileiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida do brasileiro, que nasceu em 2015, chegou a 75 anos e 5 meses. Já no ano passado, para quem nasceu em 2014, a expectativa de vida era de 75 anos e 2 meses. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O fator previdenciário é um dos pontos que utiliza esse tipo de informação como parâmetro para cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. Já um dos fatores que afastam a esperança de vida no Brasil é a mortalidade de jovens por causas externas, como acidentes de trânsito e violência. Os dados apontam que as chances de um homem morrer entre 20 e 24 anos se tornaram 4,5 vezes maiores que as de uma mulher na mesma idade. É o que eu estava dizendo, o ritmo de crescimento da expectativa de vida do brasileiro é maior do que a média dos países desenvolvidos. O país ganha cerca de 3 anos a cada década, enquanto as nações mais ricas têm acréscimos de 2 a 2,5. O país ganha cerca de 3,5 vezes mais ricas têm acréscimos de 3,5 vezes mais ricas têm acréscimos de 3,5 vezes mais ricas. O país ganha cerca de 3,5 vezes mais ricas têm acréscimos de 4,5 vezes mais ricas têm acréscimos de 1,5 vezes mais ricas têm acréscimos de 3,5 vezes mais ricas têm acréscimos de 3,5 vezes. Obrigado.